Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer falou em uma rede social sobre a conversa que teve hoje por telefone com o líder oposicionista venezuelano Leopoldo Lopes. Segundo Temer, Lopes está firme na luta pelo restabelecimento da democracia na Venezuela. O presidente Temer manifestou apoio à liberdade e repúdio às prisões políticas. Lopes estava preso em regime fechado desde 2014, mas foi transferido para prisão domiciliar no último sábado por decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano. Michel Temer disse que o Brasil está ao lado do povo venezuelano e que é preciso respeitar o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos. Outro compromisso do presidente Michel Temer nesta sexta foi o encontro com o chanceler da Argentina, Jorge Faurier. Temer se encontrou com o chanceler no fim da manhã na base aérea de Brasília. O ministro argentino veio ao Brasil um mês após a posse no cargo de ministro das Relações Exteriores e Culto da República Argentina, o que demonstra a prioridade atribuída pelos dois países à aliança estratégica bilateral. O presidente Temer vai à Argentina no dia 20 deste mês para uma reunião de cúpula do Mercosul. Neste encontro, o Brasil vai assumir a presidência do grupo. E o Ministério do Turismo vai oferecer bolsas de estudos no Reino Unido para cursos de aperfeiçoamento nas áreas de turismo e hospitalidade. Serão 120 vagas e as inscrições começam na próxima semana. Formada em turismo pela Universidade de Brasília, Mariana Radish trabalha hoje na Embaixada do Reino Unido. Uma experiência fora do país ajudou a abrir as portas do mercado de trabalho para ela. Em 2014, quando ainda era estudante, Mariana conseguiu uma bolsa para se aperfeiçoar no exterior. Durante três meses, ela participou do Programa de Qualificação Internacional, PQI, do Ministério do Turismo, justamente no Reino Unido. Se você é aluno, está estudando turismo, gastronomia, hotelaria, e você tem interesse em conseguir uma qualificação profissional no exterior, no Reino Unido é um dos melhores países para se estudar no mundo. E para quem tem esse interesse, há uma nova oportunidade. A partir da próxima segunda-feira, serão abertas inscrições para quem quiser concorrer a uma bolsa de estudo no exterior. Serão 120 vagas para estudantes de turismo, de faculdades públicas e particulares. Mas os interessados devem atender alguns pré-requisitos, como ter alcançado mais de 600 pontos no Enem, comprovar proficiência em língua inglesa, além de ter completado no mínimo 20% e no máximo 80% do currículo do curso de turismo. A oferta de bolsas para a qualificação no exterior é uma das iniciativas do Plano Brasil Mais Turismo, com investimentos de aproximadamente 5 milhões de reais do Ministério do Turismo. Nós vamos dar oportunidade a 120 brasileiros de irem ao Reino Unido estudar turismo e hospitalidade, para que a experiência do Reino Unido nos sirva para qualificar melhor a nossa população que pretende trabalhar com turismo. A viabilização das bolsas de estudo será feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso em uma instituição britânica terá formato exclusivo para o programa de qualificação do Ministério do Turismo. Com cerca de 11 semanas de duração, terá aulas teóricas e práticas. Para quem já participou desse intercâmbio, como Mariana Radish, esta é uma experiência enriquecedora e fundamental para a carreira. Eu pude aprender muito nesses três meses de qualificação. Considero que isso foi essencial para alavancar a minha carreira profissional. E tenho certeza que os próximos alunos também vão achar a mesma coisa. Termina na segunda-feira o prazo para os brasileiros residentes no exterior se inscreverem no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. A prova avalia competências e habilidades de jovens e adultos que buscam a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Podem participar os residentes no exterior que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada. Pessoas com mais de 80 anos passam a ter prioridade máxima no atendimento em serviços públicos. A mudança no Estatuto do Idoso foi sancionada pelo presidente Michel Temer nesta semana. Terceira idade ou melhor idade? Para esse pessoal, nenhuma dúvida. E essa aula aqui é para a terceira idade ou é para a melhor idade? É para a melhor idade. O idoso não pode ficar em casa parado porque realmente não faz bem. Seja como for o número de idosos que, por lei, são aqueles que têm 60 anos ou mais, cresce bastante no país. O processo de envelhecimento da população brasileira, resultado da maior expectativa de vida ao nascer, também tem levado a um aumento da população acima dos 80 anos. Em 2016, segundo projeções do IBGE, eram cerca de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa, cinco vezes mais do que em 1980. E agora uma mudança na lei garante uma prioridade especial aos maiores de 80 anos e, com isso, eles vão ter preferência para o atendimento em relação aos demais idosos. Essa nova regra foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer e já está valendo. Para todos os atendimentos, serviços, espaços e órgãos, públicos ou privados. A pessoa já viveu tanto, né? Com tantos problemas. Quanto menos problemas aí tiver, muito melhor. Além de valer para as demais situações, a lei também especifica a preferência especial para os atendimentos de saúde e nos processos judiciais. E a gente quer que esses brasileiros e brasileiras vivam com vida, com dignidade, convivendo entre os seus pares, a sociedade. E a gente pede que nesse momento que se cria essa faixa especial para os 80, para os maiores de 80 anos, que nós, brasileiros e brasileiras independentes da nossa idade, possamos exercitar o que o estatuto já definia como prioridade. O IBC-BR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, indica expansão de 1,4% em maio em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado está sem ajustes, já que são períodos iguais na comparação. Considerado uma prévia do PIB, o IBC-BR ajuda o Banco Central a tomar as decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O PIB, Indicador Oficial do Crescimento da Economia, é calculado pelo IBGE e ainda não foi divulgado. Esta edição termina aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.